Mania de economia pela loja inteira, é barato demais Minha amiga, meu amigo, a mania de economia tá sendo um verdadeiro sucesso E posso te falar, vai ficar ainda mais incrível com o Arrasa Preço no Açaí Do dia 8 ao dia 12 de abril com ofertas de arrasar o quarteirão E pra você ter economia no seu bolso, feitos tudo pra você Mania de economia pela loja inteira, é barato demais O Açaí não perde essa mania de ter você aqui, vem logo Açaí não perde essa mania de ter você aqui, vem logo